Fala rapazes, beleza? O VICKS e VINDOS a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma possível série aqui no canal Só vai depender de vocês Porque tem uma coisa diferente aqui Vocês tão vendo a minha carinha linda, maravilhosa? Vocês tão vendo um dedo aqui do lado Oi, tudo bom? Eu sou o Pocky Sim galera, essa série vai ter duas facecans É, dois meninos muito bonitos, né Pocky? É muito gato e eu sou muito bonitinho Sai Pocky Eu sou muito bonitinho O Pocky é muito doente Então galera, se vocês saem que essa série continue Por favor, não esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like Que é nóis, beleza? Bom, como que vai acontecer essa série? Bom, lançou o Minecraft 1.9 recentemente Que mantém escudo Tem um monte de coisa nova Mano, você não tá me batendo já, né seu dedo? Não, não me bate! Um monte de coisa nova aí no Minecraft adicionada E eu e o Pocky vamos fazer tipo um hard Tipo não, é um hard core E é isso aí, né Pocky? Então vamos começar aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu pular na água Mara que você é aí! Ai, morreu Mano, se eu errar assim, eu vou morrer E galera, por exemplo O Pocky morreu, mas eu continuei vivo Aí o Pocky vai sair da série Tchau Pocky Tchau E eu vou chamar outra pessoa Pra fazer no mesmo formato Com a facecam e tudo mais, beleza? Então eu espero que vocês realmente Curtam pra caramba essa série aí Pocky Pega a madeira Vai, escravo Eu tô pegando madeira já Vai, escravo Pega a madeira Pega a madeira e para de reclamar Vai tomar banho, mano Meu Deus do céu, velho Pocky, sabe o que que aconteceu Essa nova versão aqui? O que? Você não viu nada que aconteceu? Cara, eu vi só um negócio lá do The End, velho Que tinha... Ah, um negócio lá Tem o negócio do The End Tem o escudo Aperta F pra você ver Que isso? Você não sabia? Não! Olha aqui Vou te bater com o pão Você tem que trocar a mão pra mão esquerda, sabia? Não, não sabia não, velho Que louco Tem que trocar pra mão esquerda Tipo... Se você apertar nas configurações de vídeo Dá pra você trocar pra mão esquerda É só a mão principal Que louco Eu não sabia disso não, mano Minecraft tá até um negócio... Tá, começou a evoluir É, o negócio tá ficando bom aqui, hein Tá, eu vou fazer as coisinhas aqui embaixo Pocky Cuidado pra não morrer Viu o dedo Tá, pega aqui essas madeiras aí pra você Te dar de presente Meu Deus do céu Poxy, é mais fácil você morrer do que eu morrer Coitado de você, Pocky Coitado de você, Pocky Eu sou o deus do Minecraft Você não é o deus do Minecraft Eu sou o Zeus do Minecraft Ah, Zeus? Zeus eu sou Você não vem, não Zeus você pode ser Na balada, Mac Ai ai, tá, tô pegando aqui, Pocky Tá acabando Beleza, peguei Tá bom Mano, dá um tapa pra você dizer Pocky Com a espada que eu vou te dar Não em mim É pra você dar um tapa no ar Pelo amor de Deus Pera, eu tenho que descer aí, pera Deixa eu abrir essa crafting table Calma, calma Tô subindo já Eu tava crafitando Foi mal Eu não sabia Da aí essa crafting table Vai, eu vou colocá-la aqui no chão Você acaba... Ai meu Deus, tá de noite Ai meu Deus do céu Ó, sua culpa, Pocky Sua culpa Não é minha culpa não Vai, faz logo essa espada o ovo Calma, já fiz a espada Tô fazendo uma pica aí Tô, 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 tô Obrigado, obrigado Olha aí, Spocky Ah, tem que colocar Coloca ela no F Não, pera Onde que é o... Tem um delay, mano Tem como você colocar o delay agora, tá ligado? Cadê? Delay do que, velho? Por exemplo, ó Vê que você vai bater Bate com a espada pra você ver Bater? É, tipo, dá um hit com a espada Você vê que ela demora um pouquinho pra voltar? Tipo, não é mais instantâneo? Aham É o delay agora do Minecraft, velho Tem delay, eu não sabia disso Sim, velho, ó Mó lentão, mano Que louco Dá pra você colocar ele do ladinho, tá ligado? Do delay Ah E eu queria colocar Como é que faz pra apertar ali pra trocar o delay? Eu não sei, velho Eu sei que eu não sei colocar Ah, tem aqui, ó Dá pra ver aqui na espada Cadê você, Wolf? Me perdi Tô aqui embaixo Você tá aí embaixo, no buraco? Não, aqui, ó Achei Tá, olha só Tá começando a spawnar monstros, mano É, eu tô ligado Tá, olha ali Ali já tem um... Não tem um, não Tá, olha ali em cima tinha um esqueleto Cuidado pra não morrer, Poker Vamo fazer uma casinha, sei lá, mano Vamo achar umas ovelhas Pegar a cama, velho Pegar a lâmpa e fazer uma cama Que que cê acha? Vamo então, vai Deixa eu levar essa carta em frente Eu vou roubar esse negócio aqui Meu, eu não gostei desse delay não? Falar pro cê, Poker Cê não gostou do quê? O delay eu não gostei não, velho Também não, mano Ficou chato Se você ver na sua espada, ó Tem ali, a espada tem 1.6 segundos de delay, mano Toda vez que cê bater É, velho Ah, bata uma banho Uma achada... Então só dá pra me dar um hit a cada 1.6 segundos? Sim Ah, bata uma banho, na moral Basicamente Ah, nem pra fazer mais aquele PVP Ó, tem aqui, ó, tem aqui, ó Pega o velho Nossa, tem um tanto Olha o tanto Nooo! Que coisa... Nossa, eu gostei desse somzinho, mano Que somzinho? Cuidado pra cê não me bater O somzinho que faz o... A espada... Ah, o zumbi! Vai, Will Ih! Essa bosta dessa espada agora é um lixo Mano, é mó ruim a espada agora, velho Caraca! Olha isso O bicho não morre Quantos hit fizeram a... Meu Deus, Poker Nossa, era 3, velho Foge, Poker Meu Deus, vai, foge bem-vindo Tchau, Poker Tchau, Poker Tchau, Poker Tchau, Poker Tchau, Poker Tchau, falou, falou Vamos fazer uma casinha, mano Sério, sério Mano, que espada horrível Que tá de pedra agora, velho Me escreve bem aqui, Wolf Mano, na moral, vamos cavar um buraco e esperar amanhecer Cadê cê tem madeira aí, mano? Espera, tem mais coisa aqui Eu tenho mais ovelha aqui Vamos pegar, pegar, pegar Vai, 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 vai Olha isso, pra matar uma ovelha agora, Poker Quando tá demorando É, velho Você tem que bater nela até... sei lá Nossa, o Minecraft, mano... Eu gostei, mas eu não gostei, eu acho, velho Ficou legal Ficou mais realíssimo Ficou muito difícil Aí peguei Cê tem quantas lãs? Tenho quatro, velho Pô, dá pra fazer cama Vem cá Tem, tem, tem Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Cê tem madeira? Tenho, tenho, tenho Vou te dar as madeiras tudo Vai, grafita a cama aí, bota aqui no IDOR Ah! Não me bate o ovo, seu doente Eu tô com fome Aqui, beleza Ah, eu joguei ovo sem querer Ai, meu Deus, ele nasceu ainda Pega, pega, pega Aqui, aqui, aqui Caminha, beleza Pega, tô olhando aqui Pô, aqui falta lã ainda, doente Eu te dei aí, tá aí no chão Deixa eu jogar no seu pé direito Aqui, aqui, duas Boa, boa, boa Vai, 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 vai Aqui, aqui, aqui Calma, deixa eu arrumar um cantinho Tá, vai, vai, vamos dormir Não dá nada não, vai Vai, vai, vai Colocou? Tô dormindo no seu pé, tá ligado? Tô dormindo no seu pé, tá ligado? Certo, chega aí, meu rosto Beleza, deixa aqui a caminha, vai Deixa a caminha aí Caraca, velho Não, mas não adianta Calma, a gente morreu no renasce Vamo levar Verdade, né? Pega aí Tá, leva a crafting Eu não gostei muito desse negócio do dele não, mano Na moral mesmo, velho Também não, achei mó bosta Tá difícil pra caramba, velho E aí, esse parado tá mó ruim também, velho Vamo, vamo... A gente tem que arrumar um lugar pra gente dormir, vô, fi Vamo fazer uma casinha por aqui, mais ou menos A gente tava de comida, Poker Comida? Eu vou cavar aqui onde eu tava ali Eu tenho duas carnes de cordeiro aqui De cordeiro? Sei lá, ovelha, tanto faz Carne de cordeiro, coisa de roceiro, Poker Ah, vá tomar banho, vai, Wolfão Você que mora em Londrina, quer falar de mim? Você mora em Contagem Moro em Belo Horizonte Do lado de Contagem 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 Do lado de Belo Horizonte Duas ruas Contagem Mano Contagem Mano Eu tô pegando pedra aqui, vai Acabei de fazer uma fornalha Nossa, eu não gostei desse delay na moral mesmo, velho Nossa Tá uma bosta Será que a picareta também tem delay? 1.2 de ataque Nossa, a picareta ataca mais rápido Mas tira menos É, tira menos Mano, caraca A espada tá uma bosta Opa Adivinha o que eu achei, Wolfão? Ferro Yeah Boa, dedo Já vamos fazer espada de ferro Achou quantos? Achei, deixa eu ver Acho que foi sete Seis Nossa, tem uma bruxa ali Cuidado, velho Pelo amor de Deus Não, sai, sai, sai de perto Nossa, acho que bruxa nesse negócio Verde Sangreve tá mais isopeia que tudo Nossa, a bruxa Se ela peidar a gente morre pelo cheiro do feitiço Eu tô pegando pedra Aonde? Tô aqui onde a gente tava, cadê você? Eu também tô aqui onde a gente tava Onde eu peguei as pedras iniciais Ah, onde a gente pegou as pedras? É Ih Não lembro já não Meu Deus Aqui, Pok Tá, achei Não me bate, é sério Se você me dá um tapa eu tô fudido Não, Wolf, é sério Aqui um pouco coração Come comida, idiota Qual? Eu não tenho Obrigado Caraca, o cara tá morrendo ali, velho Meu Deus do céu Mano, vou pegar um pouco de coisa Deixa eu ficar numa bruxa aqui Eu vou pegar um pouco de madeira pra fazer a casa, velho Beleza Tá, vamo pegar, vai, grafita o machado aí Tá complicada essa versão hipócrita Tá mesmo, mano Tô curtindo Ah, mas a gente pelo menos viveu uma noite É, pelo menos isso Pelo menos dá pra falar que a gente veio uma noite no Minecraft 1.9 É Gente, no hardcore ainda, né? No hardcore? Nossa senhora, a gente vai morrer, certeza, velho Eu também acho Mas... Olha o machado O machado é pior que a espada da Odela aí, mano Machado? Aham Nossa, não Meu Deus do céu, o machado é muito bom pra atacar, velho Muito bom? É Olha isso, ele dá 9 de ataque Mentira 9 de ataque, a espada dá 5 e ele ataca em 0,8 segundos Como assim? Olha aí, olha aí, o machadinho Mano, vamo testar esse negócio, não é possível que o machado é melhor que a espada O machado é melhor do que a espada WTF? Mano, o machado é melhor do que uma espada de diamante, Wolf Deixa eu te dar um hit, esse mata Não Deixa eu te dar uma hit Tá, a ovelha, vamo ver Matou em um hit a ovelha, é verdade É verdade, mano, eu sou o Zeus disso, velho Mano, é... Mentira Mano, esse Minecraft tá estranho, hein Mentira Que louco, a gente vai ter que aprender a jogar de novo isso Nossa, mano Ah, tem um zumbi vindo Aonde? Mata ele com um hit agora com esse machado aí Não Nossa, não é não Acho que não, acho... Eu tive que dar 4 hits Nossa, mas o... Ou ouve Nossa, eu entendi mais ou menos Acho que tipo assim O machado Deve servir pra tipo Além de pegar madeira Pegar... Matar ovelha, essas coisas E a espada é boa pra ataque contra zumbi Deve ser alguma coisa assim Nossa, mas ele demorou um monte pra matar o zumbi ali, mano Ah, sei lá, mano Caraca Mano, se o machado realmente tiver melhor que a espada, mano Não sei o que vai ser do Minecraft não, filho Nem eu Mas tipo, a espada vai ser como se fosse ouro no Minecraft Deixa eu ver, ó Um, dois hits com a espada de pedra Mas... Não, não sei, não sei Eu acho que é o negócio que você falou mesmo, Pocah Que cada coisa serve pra matar uma coisa, se duvidar Sim, eu acho que é O negócio vai ser muito complexo Caraca Mas, bom, galerinha É, esse é o primeiro episódio aí Meio que piloto Então eu espero que vocês curtam Se vocês curtirem Amanhã a gente tem mais um episódio aí Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal O canal do Pocah Tá na descrição de todo mundo Então se inscreve lá que é nóis E é isso aí, galerinha Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Me segue lá que é nóis E é isso aí Então, é nóis Tchau, Pocah Não, Wolf Ainda bem que você não tirou Nossa Você não tirou nada de mim Eu dediquei camão É o Pri Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau